Spacema, um filme peculiar que estreou no Netflix neste fim de semana, apresenta Adam Sandler em uma performance que, em alguns anos, poderá ser considerada uma das melhores de sua carreira. Dirigido por Johann Henke baseado no romance Spacema of Bohemia, de 2017, o filme conta a história de Jakub Prochaska, Sandler, um cosmonauta da República, checa em uma missão solo a uma área do espaço perto de Júpiter. Prochaska é um homem atormentado que, possivelmente, aceitou esta missão como forma de se punir pelos crimes de seu pai, que era executor do Partido Comunista. Ele se comunica com sua esposa, Lenka, que era emuligan, por chat de vídeo, mas ela está grávida, solitária e desiludida com Jakub e sua missão. O que torna Spacema tão peculiar é a sua mistura de elementos. É um filme de ficção científica com um toque de drama e humor, mas também é um estudo de personagem sobre um homem que busca a redenção. A presença de um alienígena gigante, mais fofo, com aparência de aranha, dublado por Poldano, só aumenta a estranheza do filme. É difícil dizer qual é o lugar de Spacema no cenário cinematográfico atual. É um filme que desafia as expectativas e não se encaixa facilmente em nenhum gênero específico. No entanto, é um filme que vale a pena assistir, especialmente pela performance de Adam Sandler. A performance de Adam Sandler é memorável e comovente. O filme é visualmente deslumbrante, com paisagens espaciais impressionantes. A história é original e intrigante. O ritmo do filme pode ser lento para alguns espectadores. A mistura de elementos pode ser confusa para alguns espectadores. O final do filme pode ser considerado anticlimático. Spacema é um filme peculiar e original que vale a pena assistir, especialmente pela performance de Adam Sandler. É um filme que pode não agradar a todos, mas que certamente deixará uma impressão duradoura. O filme estreou recentemente no Festival de Cinema de Berlim, um festival de prestígio, mas não um onde as campanhas do Oscar são lançadas com frequência. É possível que o filme seja considerado um veículo de premiação para Adam Sandler, mas isso ainda não está confirmado. O filme é um pouco estranho e pode não ser do agrado de todos os espectadores. Se você está procurando um filme diferente de tudo o que você já viu, Spacema é uma ótima opção. É um filme que te fará pensar, sentir e rir.